Festival de Inverno, hoje, O Quatrilho. Eu também sou mulher, eu vou te descer pra outra. Glória Pires, Patrícia Pilar. O amor é uma coisa, é casamento, é outra. Duas mulheres casadas num arriscado jogo de traição e desejo. Tem dia que dá febre no corpo. O Quatrilho, filme inédito, hoje, depois de Tela Quente, na estreia do Festival de Inverno. Quem tem globo, tem tudo.